Nós estamos com dados que acabaram de sair da PNAD, mostrando que hoje nós temos um outro Brasil. O Brasil já tem menos de 3% da sua população em situação de miséria, portanto conseguimos alcançar nossos objetivos, mesmo num período que é um período de crise internacional, portanto mostra que ao trabalhar juntos a gente consegue mudar essa realidade. Estamos aqui mais uma vez porque o Brasil avançou muito, reduziu muito a pobreza, mesmo nos últimos 4 anos no momento de crise, só que nós continuamos sendo um país muito desigual, precisamos continuar avançando e é juntos buscando inovações, buscando melhorar nossa relação e chegar na população pobre que a gente vai continuar melhorando os indicadores. A senhora falou que as ações mudaram o Brasil, mas que a partir de agora é preciso fazer novos tipos de ações. Quais seriam? São muitas as que a gente vai assistir. Aqui, por exemplo, nós conseguimos hoje levar cisternas para grande parte da população do Nordeste, a grande maioria, mas precisamos agora construir cisternas de segunda água, que a população está bebendo água de cisterna, mas também temos agora a necessidade de água para a produção, queremos ir para o Norte, queremos levar cisternas também para o Centro-Oeste. Nós temos ações inovadoras aqui de inclusão produtiva, nossos jovens, por exemplo, aprendizes, é uma das experiências que nós vamos ver hoje, podem melhorar de vida e ao mesmo tempo estudar. Então é muito importante que a gente possa avançar em agendas de inclusão da população jovem no mundo do trabalho, mas de forma segura e garantindo que eles continuem estudando. Então esse é um dos desafios que nós vamos discutir aqui hoje dentre tantos outros. Qual que é o maior gargalo para que a extrema pobreza seja excluída no Brasil? Nós temos, hoje não dá para dizer qual é o maior, nós continuamos tendo que melhorar a renda da população, mas não é só renda. O grande desafio é qualificação profissional dos adultos, acesso e melhoria da inserção produtiva dos adultos. Tem muita gente que acha que a pessoa é pobre porque não trabalha. Não é verdade, os adultos são pobres mesmo trabalhando. Hoje nós já temos uma vitória no Brasil, que a grande maioria das crianças está fora do trabalho, é isso que nós queremos, mas os adultos têm que melhorar a sua inserção no mercado de trabalho. O que se faz isso como? Aumentando o ânus de escolaridade, levando a qualificação profissional, empreendedorismo, que é uma outra discussão que nós vamos fazer aqui, que é formalização das nossas empresas, acesso à oportunidade de negócios. Então, cada pedaço do Brasil o desafio é diferente. O Norte tem um desafio, o Nordeste tem outro, populações específicas têm outro, por isso que nós estamos juntos aqui tentando manter esse Brasil que melhorou muito, melhorando.